O Divino Rufino que está chegando agora com informação aqui no Balanço Geral nesta quinta-feira. O Divino está na Delegacia do Meio Ambiente e vai trazer informação de um idoso que foi preso por agredir um animal. Divino, bom dia pra você. Bom dia, Aloares. Bom dia a todos que estão ligados aí na tela da Record TV Goiás. Nós falamos aqui da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente. Vamos conversar com o titular da Delegacia, o doutor Luziano de Carvalho, que vai trazer pra gente mais detalhes, então, desse caso. Desse idoso de 62 anos que agrediu um filhotinho de cachorro de apenas 8 meses de vida com um rodo. Doutor Luziano, bom dia. Como é que essa denúncia chegou até vocês? Bom dia, bom dia pra todo mundo. Veja bem, nós recebemos a denúncia via telefone. A pessoa a qual denunciava já retratou como que o fato tinha acontecido de imediato já equipes aqui da DEMA, do grupo de proteção animal, bem como com perito, foi até o local, foi resgatado esse animal, quer dizer, pelo estado em que se encontrava, já com fratura e encaminhado para uma clínica veterinária. O autor foi conduzido a essa delegacia autuado em flagrante por maus tratos, haja visto também ter havido aí fratura e se encontra preso. Quem fez a denúncia foi a sogra do agressor? Eles moram em um lote apenas separado por muro, né? Ela já ouvia há algum tempo, inclusive relata que ele tinha essa maneira, ou seja, era reincidente, né? Era quanto mais agressor de animais, já tinha sumido ali com dois outros. Então, nós ouvimos aí a sogra, a esposa, enfim, formalizamos esse procedimento e a lei de crimes ambientais, quando se trata de cães e gatos, ela houve uma alteração no artigo 32, a pena é até cinco anos de reclusão. Ou seja, na polícia não tem fiança, houve a audiência de custódia e a pessoa foi, converteu-se essa prisão em prisão preventiva. O que o agressor disse em depoimento, delegado? Ele disse que estava ali corrigindo o cachorro, haja vista ser um filhote apenas oito meses fazendo bagunça. Agora, corrigir um animal usando um rodo não é a forma adequada. Portanto, nós vimos que houve crueldade, maldade e o ser humano que não gosta de cachorro, de animais, não tem, não crie. Isso não se pode usar tanta maldade, crueldade. Precisamos de um relacionamento mais harmonioso entre o ser humano para com os animais. Claro, nunca exagerando na proteção. O Luares, tem alguma pergunta? Não, só, e a partir de agora, né, lembrando que a gente está mostrando, gente, é um caso cruel, muito cruel mesmo, mas é uma forma de mostrar para as pessoas de que agressão a animais é crime, tem que ser denunciado. Você que tem informação, denuncie para você não deixar os animais sendo vítimas, infelizmente, desse tipo de gente. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação, né?